A pandemia fez com que o número de exames de mamografia caísse drasticamente. No Brasil, foi registrada a queda de 84% em algumas regiões. Em Goiás, a redução foi de 70% no auge da quarentena. Em maio, o número de exames mensais caiu de 1.300 para apenas 70. Os números preocupam e fazem com que o Dia Nacional da Mamografia, no dia 5 de fevereiro, tenha pouco a ser comemorado. E a situação não está assim só por causa da pandemia, não. O presidente da Regional Goiana, da Sociedade Brasileira de Mastologia, destaca que no estado, menos de 12% das mulheres assistidas pela rede pública fazem o exame anualmente. Isso nos propicia algumas situações. As mulheres assistidas pelo SUS vão ter mais diagnóstico avançado, maiores doenças, maiores tratamentos sistêmicos, maiores chances de mutilação e, o mais importante, menores chances de cura do câncer de mama. Medo, dúvida e dificuldade de acesso aos exames são as razões mais comuns. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia indicam que um terço das mulheres diagnosticadas com câncer de mama tem menos de 49 anos de idade. Por isso, a importância de tornar o exame frequente a partir dos 40 anos. Além disso, nessa faixa etária, a doença tende a ser muito mais agressiva. E quanto antes for descoberta, mais eficaz se torna o tratamento. Um exame que as mulheres têm uma certa preocupação por conta da dose de radiação. E é importante falar isso, que o exame pode ser, sim, desconfortável para algumas mulheres, mas a gente vai fazer isso uma vez por ano e a gente vai ter um impacto importante na sobrevida. A dose de radiação fora da mama é menor do que 1%. Ou seja, as mulheres não vão induzir uma doença fora da mama por fazerem mamografia de modo anual. A Kise tem caso de câncer de mama na família e sabe que precisa ficar atenta. Quando chegar a época, com certeza eu vou fazer e se o médico falar para mim fazer antecipadamente, com certeza eu farei. A Eliane tem 43 anos e faz a mamografia todo ano. Dessa vez, ela descobriu um nódulo que já foi tratado. É muito importante fazer essa mamografia de ano em ano. Você faz? Eu faço. E vai continuar fazendo? E vou continuar fazendo, com certeza.